Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Legend of Zelda Ocarina do Tempo Neste episódio estávamos na caverna de gelo e paramos aqui para capturar as rupias Só que parece que dá para empurrar esta pedra aqui Não é para ver isso que chegamos a gente cair a nossa bosta desta água ai E fomos para lá no início da... Dali a gente pode empurrar e acho que ela vem para cá Pois ela pode vir aqui na cara É, não é bom ela voltar É, não é? só que ainda tem aquela outra ali, não é bom mandar ela de volta E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pai, agora vem para o destilado. Pai, agora vem para o destilado. Tchau, tchau. Pai, agora vem para o destilado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Nossa, tá seco o Lago William. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL É isso ai meu povo ta dando tempo no nosso episodio Conseguimos ai as botas de ferro E sabemos que a princesa ta ai no tempo da agua E o lago ilho secou Agora a gente só tem que ver como entra ai no tempo da agua Mas isso ai a gente vai ver no proximo episodio Então até la tudo de bom Fui 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 Fui